Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Em nosso último episódio falamos sobre os leucócitos e sua luta para defender o nosso corpo de invasores, mas eles não estão sozinhos, contam com a ajuda de proteínas chamadas anticorpos, vamos ver como elas atuam. Somos constantemente atacados por organismos microscópicos que ativam nosso sistema de defesa. Estes organismos recebem o nome de antígenos. Temos então um leucócito específico chamado linfócito B, que é quem faz o reconhecimento das células invasoras. Uma vez reconhecido o antígeno, o linfócito B inicia a produção de anticorpos e eles partem para o ataque, ligando-se ao antígeno. Uns tentam romper a membrana plasmática, enquanto outros chamam os leucócitos para fazer a fagocitose. Cada tipo de anticorpo funciona com um determinado tipo de invasor em um processo chamado antígeno-anticorpo. A forma como o anticorpo conecta é possível somente se for o antígeno que ele combate, como se fosse uma chave que só abre um tipo de fechadura específica. E esta capacidade de ligarem-se aos antígenos, chamamos de aglutinação. Nosso corpo também tem uma ótima memória. Se nosso sistema de defesa combater um antígeno uma vez, não vai esquecê-lo. E sempre que este antígeno tentar entrar novamente, os leucócitos e os anticorpos estarão lá para combatê-lo. E aí pessoal, mostra aos pequenos cientistas que estudar ciências pode ser divertido. E compartilhe este vídeo.